Olá queridos amigos do canal Romonive Construção, tudo bem com vocês? Rodrigo dos Santos aí novamente, trazendo mais um vídeo bacana pra todos vocês aí, beleza? Você sabe que o canal Romonive Construção é um canal onde está sempre ali trazendo novas dicas, beleza? Trazendo sempre coisas novas aí, sempre trazendo uma dica, um truque, beleza? De mestra aí pra todos vocês, o pessoal que está começando, o pessoal que já conhece, entendeu? Uma dica é sempre bom, beleza queridos? Estamos aqui ó, fazendo os andames aqui e tudo, e esse vídeo eu vou mostrar pra você direitinho, vou explicar direitinho pra você como que você, na hora de você estar fazendo os andames aqui, como que você faz pra você estar organizando aqui os materiais, principalmente pra o pessoal ajudante que está começando agora, né? E que não tem muita experiência, então, você sabe que no andame aqui você precisa ter caixote, você precisa ter bloco, metade, você precisa ter massa, beleza? E aí você sabe que você tem que ter, tem que organizar direitinho pra que o pedreiro ele possa produzir e para que ele não possa se atrapalhar, tá vendo? Porque aqui, olha só, aqui o espaço, você não tem muito espaço que nem você tem no chão, então você precisa estar organizando direitinho aqui os blocos, as metades, a massa, o caixote aqui por quê? Porque o espaço aqui é pouco, entendeu? Então, se você não souber organizar direitinho, você vai acabar complicando a vida do pedreiro, entendeu? E vai ser difícil pra ele trabalhar, tá bom? Então, esse vídeo, queridos, vai ser um vídeo onde eu vou estar explicando direitinho como que você organizar os materiais para que o pedreiro possa trabalhar de boa, sem complicação e produzir muito, que é isso que todos os empreiteiros e que todas as pessoas querem, beleza? Então, faz o seguinte, querido, vem comigo em mais um vídeo da Rumo ao Nível e Construção! O que eu gostaria de mostrar pra vocês é o seguinte, aqui, qual é o esquema mais ou menos, principalmente pra ajudante na hora de você for organizar os materiais em cima do andame, bloco, entendeu? Caixote de, né, pra colocar a massa dentro, aonde que você coloca direitinho, onde que você pode colocar aí os blocos, onde que você, qual é a área que você pode colocar as metades, entendeu? Pra não ficar uma coisa organizada e desorganizada. E eu vou explicar direitinho, olha só, queridos, se você geralmente vai fazer aqui, ó, aqui, ó, você vai esticar a linha, né? E a cada coluna aqui, você vai fazer o quê? Aqui, ó, tá vendo? No meio, ó, tá vendo aquela coluna ali, aquela ali? No meio, você já vai colocar um caixote aqui, tá vendo? Ó lá, no meio você coloca um caixote, é a forma certa de você estar trabalhando, porque você precisa fazer isso. Olha aqui, ó, e aqui, ó, aqui você vai colocar o bloco, tá vendo? Daqui pra cá você coloca o bloco, aqui, ó, bem no meio, tá vendo? Aqui, aqui, bem no meio, você vai colocar metade. Por que você vai colocar metade aqui? Porque geralmente, se usa as metades, vai nos cantos da coluna aqui, ó, tá vendo? Vai metade aqui, vai ter um bloco, uma metade, um bloco, uma metade, você entendeu? Olha aí, tá vendo ali? Então, ó, então, olha aqui, eu vou mostrar pra você direitinho aqui, tá vendo? Olha só aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, aqui tá o caixote, beleza? Aqui tá o caixote, ó lá, a coluna lá em cima, tá vendo? Aqui, ó, você já encaixa as metades, tá vendo? Por quê? Porque a metade vai nos cantos ali da parede, nos cantos ali da coluna, então a metade já fica bem perto aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, deixa eu subir aqui na escadinha aqui, que eu vou explicar direitinho pra vocês, olha só. Olha aí, tá vendo, ó, coluna ali, ó, coluna aqui e a... E o caixote bem no meio, tá vendo? O bloco aqui, ó, o bloco vai aqui, ó, vai bloco aqui e aqui vai a metade, na direção da coluna, tá vendo? É a forma certa de você estar trabalhando. Olha aqui, ó, tá vendo? Presta atenção. Aqui dá pra ver direitinho, tá vendo aqui? Olha a coluna aqui, ó, na direção, ó, você já em... Ó, já na direção já vai o quê? Já vai uma metade aqui, ó, bloco ali, bloco ali, ó, e bem no meio. Entre uma coluna e outra você põe o caixote, tá vendo aqui, ó? O caixote vai aqui. Por que o caixote vai aqui? Porque daqui você pode pegar a massa pra, né, pra fazer essa parte aqui até aqui, ó. E daqui você vai pegar a massa pra fazer lá. Se você pega esse caixote e coloca aqui mais ou menos, você vai ter que pegar a massa daqui pra levar lá pro outro lado ali, ó, tá vendo? Então fica uma coisa assim... Fica complicado, fica difícil. Você entendeu? Então geralmente é isso aí. Esse é um vídeo aí onde eu tô ensinando direitinho a você organizar os materiais para que o pedreiro possa tá trabalhando, principalmente um ajudante que tá começando em obra e tudo, ó lá, tá vendo? No meio vai o caixote, tá vendo? Na direção vai as cabeças, tá vendo? Daqui a pessoa já pega e joga pro outro lado, já pega, não entendeu? Que é ali, nas colunas que vai usar as metades ali, nos cantos das colunas, tá vendo? Ó, aqui a mesma coisa, tá vendo? E assim sucessivamente, tá bom, queridos? Assim é o jeito mais fácil de você estar organizando o material aí pro pedreiro estar trabalhando. Beleza? Queridos, e esse é o vídeo de hoje, beleza? Se você gostou, já deixa aquele like pra nós, tá bom? Se você não é inscrito do canal, se inscreva, compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, beleza? Com todo o pessoal do grupo do WhatsApp, do Facebook, beleza? Nos ajude para que o canal Romonive Construção possa estar crescendo cada vez mais, tá bom? Queridos, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo do meu, do seu canal. Você sabe, é Romonive Construção. Fui!